Galera, eu não prometi, eu tô aqui trazendo uma super matéria pra vocês. Do meu lado aqui, Larissa Queiroz, Tatiana e Goulart, duas atrizes excelentes, e que particularmente eu sou fã. Meninas, contem pra mim um pouco do trabalho de vocês, como vocês começaram na carreira artística. É, nós duas começamos pequenas, né? Eu comecei em Sonho Meu, com sete, na verdade em TV pirata, mas a primeira novela foi Sonho Meu. TV pirata com três anos, Sonho Meu com sete. E daí fui ficando, né? A gente vai fazendo uma novela e outra, vai carregando. Agora eu tô insensato coração, volto no final da novela e é isso. E a gente se conheceu em 4x4, que eu fiz uma participação, que a Tati fazia, a Angela, um baita personagem. É, eu comecei um pouco antes dessa novela, fazia Felicidade, foi o início da minha carreira, eu tinha sete anos. E aí 4x4 foi um grande sucesso, foi onde a gente se conheceu, ficou amiga. E isso já tem algum tempo, não vamos falar muito de erro. Não vamos falar muito de tempo, não. Mas de lá pra cá a gente é amiga há muito tempo e parceiras, né? Na vida, no trabalho. E agora é uma nova etapa, a nossa. É, então a gente já entrando nesse mérito, vocês curtem moda, porque senão vocês não teriam lançado a Lê Marie. E o que é a Lê Marie? Volta pra galera. Então, a Lê Marie surgiu da ideia de duas amigas que trabalham com arte desde novas e a moda tá muito ligada com o que a gente faz, né? Cada personagem tem a sua caracterização, tem, isso é bem claro na hora da figurinista te ajudar a compor o personagem. A gente sempre teve que lidar com isso. E sempre foi uma coisa que interessa, moda interessa toda mulher, né gente? Não falar de verdade. E a ideia foi surgindo, a gente conversava sobre moda e uma sempre viaja, a gente traz coisa pra outra, a gente fala da viagem, e a gente começou a viajar juntas e ver coisas juntas e a gente, o que é isso? Por que a gente monta alguma coisa que seja relacionada a isso, né? É, e paralelo a isso, a gente trabalhou juntas com 7 anos lá, 9 anos, sei lá, em 4x4, depois a gente fez uma peça, duas peças de teatro juntas, e depois a gente nunca mais trabalhou juntas, então a gente já conhecia as chatices uma da outra profissionalmente, que as duas são muito certinhas profissionalmente, muito chatinhas, no bom sentido, e a gente já sabia como uma funcionava, como a outra funcionava, então a gente resolveu ter um trabalho juntas, pra gente poder ter mais um elo, além do elo de amizade e de tudo, a gente quis ter esse trabalho juntas e optou pela moda, pelo fato da gente gostar muito disso, muito bacana. E eu tô sabendo que tem coleção nova, né? Coleção toda azul, conta pra gente o que vem de novidade nessa coleção. Então, a gente procura estar sempre ajustando as nossas coleções, ligando também todo tipo de arte, né? A importância que a arte tem pra moda e que a moda tem também, a influência que a moda tem também na arte. E cada coleção a gente traz uma coisa nova. A primeira coleção foi Danços Bárbaros, inspirado nos Danços Bárbaros, a música e tudo mais, e essa coleção tudo azul, inspirado nas pinturas, na arte em azul, na fase azul de Picasso, tudo que tem de azul em fotografia, o azul é muito rico, o sentimento do azul. Então a gente tentou botar um pouquinho de cada coisa dessas nas peças, né? E aí tem uma validade que a gente vai explicar todas de roupa louca. Só que eu já sou louca aqui, dentro de cada roupa, já vou comprar o dois, né? Babado, não pode faltar no meu armário. Larissa, por que o nome Levarino? Ah, gente, nome é uma dificuldade. Quando você vai abrir um negócio, fazer o nome é a coisa mais difícil. E a gente gosta muito da língua francesa, da influência da França na moda, na moda do mundo. E aí a gente pensou em alguma coisa que remetesse à mulher, às meninas, aí a gente procurava um nome. E Marie é Maria, né? Significa mulher. E ler Marie não teria uma tradução literal, mas a tradução seria as Marias, as mulheres, tudo que é de feminino, de delicado, e essa coisa toda de feminilidade que a gente quer passar. Legal, muito bacana. E fora os vestidos, saias, blusas, a gente trabalha com acessórios também, na Le Marie? Aos pouquinhos, né? A gente só está começando com a Le Marie, ela está ainda se estabelecendo. E a gente também está muito tendo muito feedback das pessoas, já vendo o que lhe agrada para poder trabalhar em cima disso. Porque a Le Marie, a arte em si, não é uma estática, né? Ela trabalha de acordo com o sentimento. O que a pessoa sente, a gente vai e faz a coisa acontecer. Muito bacana. E o que tem de acessórios? Vocês já estão trabalhando de acessórios? Ah, a gente tem pulseira, né? De acordo com o que... um cinto, uma coisa ou outra. É bem o universo feminino, né? É. E a gente faz muito em função também da nossa moda. Por exemplo, lá está com um macacão com a graça, e a gente tem um cinto para compor o macacão. A gente tem pulseiras, a gente tem brincos, peredores de cabelo. E aí a gente vai e vai e vai. E eu estou vendo um susto de azul, bebida a coleção, né? Conta um pouquinho do figurino que vocês estão me dizendo. Olha, hoje eu não estou de azul, estou de pretinho em base. Mas pretinho em base dá sempre uma moda, né? Então eu estou bem na fita. Ótimo, tá ótimo. Então conta para a gente subir. É, esse macacão a gente botou o nome de Aladim, por causa dessa tendência de cavalaria, né? Que tem agora, que aqui a boca é mais justa. Aí ele tem a opção de ficar mais assim, ou então ficar mais cintinho. E aí Aladim é azul, é o gênio da lâmpada, é toda essa referência. O cintinho a gente optou para poder dar uma cinturada, para marcar mais a feminilidade, né? Da mulher. E a Tati está com uma blusa que a gente chama de picolé. Olha toda de modelo e maniquinha. Porque na coleção Doces Bárbaros, as caças tinham o nome de doce. Essa blusa a gente tinha na coleção passada em outras cores. Aí nessa coleção a gente aumentou a manguinha dela, por causa da caça um pouquinho mais fria, e botou o tom azul. Essa é a picolé e o short Jujuba. Ah, que legal. Bacana. E vocês que desenham, vocês pesquisam na internet, como é que é feito esse trabalho de pesquisa? Não é porque sempre uma tendência nova, o mercado, a moda em si, gera muito rápido, né? É um trabalho sem fim. Exatamente. E a música influencia a arte, a pintura, então está sempre se renovando. E como é que vocês fazem essa pesquisa? Bom, essa pesquisa é feita, como você disse, diariamente. A gente começa, acaba de lançar uma pressão, a gente já está pesquisando a próxima, porque o verão já começou em outros países, a tendência já começou, então a gente já está se atualizando para isso. E aí a gente faz pesquisa em viagens, a gente viaja algumas vezes para ver coisas de moda, tendência de tecido, tendência de cor, tendência de corte, que vem, quais são as macro tendências e as coisas que vão continuar, porque a gente mora num país em que não é inverno rígido e o verão prevalece quase o ano inteiro, então a gente tem que saber o que é adaptar da moda lá de fora para a nossa estação. E aí entra a questão do tecido também, tem que ser mais leve, tem essa coisa da cor, um país tropical, né? Então tem tempo, pele, até porque a gente também é contra, porque a Alemanha tem uma preocupação ambiental, a gente não usa plástico, plástico, a gente só usa um estoque e reutiliza todas as sacolinhas de plástico. Nossa, que bacana! É, para as clientes a gente entrega uma sacolinha de papel, embrulhadinha com papel, as vendas na internet também, que a gente tem vendido muito na internet, pelo site. Ah, aproveitando e faço o site aqui agora. O site, a loja virtual é loja.lemariebrasil.com Lembrando que o Lemarie escreve Les Maries. De grande. E aí a gente tem essa preocupação com o meio ambiente, porque a gente não pode deixar isso de lado, é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar. Então se a gente está abrindo uma empresa, começando pequena, com uma coisa mais exclusiva, mas a gente tem a vontade de crescer, a gente nunca vai deixar essa preocupação com o meio ambiente de lado, porque a gente precisa muito mais dele do que ele da gente. É verdade. O papo está muito gostoso, mas eu quero ver as meninas vestidas com os figurinos. Agora o começo do desfile, gente, sabe por quê? Porque eu quero ver, para poder comprar algumas coisinhas para mim, né? Tem uma melhorada lá de casa também vai ver. Quem quiser, acessa o site e compra tudo que há de melhor na Lemarie. Vocês não podem ficar fora dessa, viu? Então vamos fazer uns desfiles bacanas aqui para a gente? Galera, acompanha aqui com a gente esse super desfile. Bom, e aqui temos a nossa modelo Larissa também, para mostrar um look da Lemarie. Linda, toda bonequinha. Esse é um short que a gente chama de short doce de leite, é um short de linho, todo de alfaiataria, com um botãozinho Madre Pérola. A gente cuidou de todos os detalhes, como tudo que a gente faz. A Lari vai dar uma voltinha para a gente ver, ó, atrás tem um bolsinho de alfaiataria. É legal, toda madeirinha, bonitinha. A nossa blusinha de renda, é uma camisetinha, né? De renda, com a renda aplicada. E essa sobreposição que dá um charme, né? Você está toda bonitinha e chiquezinha, mas aí tem uma bossa de menina, que é um casaquinho de lacinho, com uma manguinha de frufrui, que a gente chama de colé, aqui, que é a nossa manguinha fofinha. Um detalhe de bolsinha, ele é todo... A gente cuida muito de detalhes, a peça pode ser toda sequinha e cheia de detalhes interessantes, como o botão Madre Pérola, como o bolsinho daqui, como a rendinha da camiseta. Assim é o estilo da Leigh Marie, essa é a nossa modelo. Olha que lindo. Bom, agora a minha chará, Larissa, está aqui com um vestido frufru, que ele tem uns babadinhos aqui na manga e no corpinho da saia, aqui embaixo. Esses babadinhos, eles lembram um pouco o fuchico, né? Que é bastante da nossa cultura brasileira, do Nordeste. E ele atrás, ele é um pouquinho mais comprido, pra não ficar aquela coisa subindo, pra poder preservar as nossas marris por aí. Então é um vestido que é básico, mas, como a gente já falou, como a Tati falou antes, tem a preocupação nos detalhes. Aí você coloca um acessório, coloca um cachecol, que a gente tem aqui. Quer ver? Vamos compor aqui um cachecolzinho. Deixa eu achar o branquinho. Aqui. Pode colocar um cachecol agora no inverno. Licença, Larissa. Já deu uma outra vida e protegeu a garganta, né? Nos dias frios, nas noites frios, por aí. E aí é isso, com criatividade, você vai incrementando as peças e vai fazendo tudo ficar com a sua cara, com o seu estilo. Ai, gente, eu amei a matéria. Lê Maria é tudo de bom, é babado, né? Vocês, eu tenho certeza, que adoraram em casa também. Meninas, mais uma vez, obrigada. Parabéns pela coleção maravilhosa. Tudo azul, tudo lindo. E eu queria pedir mais uma vez pra vocês deixarem contatos, site, Facebook, redes sociais em geral, pra galera estar mais por dentro e fazer compras aqui, né? É, uma maneira da gente estar sempre sabendo as novidades é através do site, que é www.lemariebrasil.com. E tem também nossa loja virtual e nosso Facebook, né, Lari? É, a loja virtual é loja.lemariebrasil.com, sem o www. E o Facebook, Lemarie Brasil. É só entrar lá, curtir, clicar em curtir, que vai ficar por dentro de todas as novidades da Lemarie. E também fica por dentro de promoções, coisas novas, coleção. Então, vamos ficar ligado. Bom, galera, a matéria se encerra por aqui, porque agora é a minha vez de fazer compras com a Larissa e a Tati, que vão me dar várias dicas de moda. Na próxima eu vou estar linda e bela com a Lemarie, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.